Bom dia, galera! A Joana da Francisco falando, tocando uma rapidinha. Se inscreve aí, deixa o like, ative as notificações, comenta, compartilha. Nós vamos aprender um grande sucesso do mestre João Nogueira, a música clube do samba. Vou passar aqui a introdução, os acordes são Lá maior, Sol maior, Faço estenido com sétima, Si com sétima, Mi com A sétima e Lá. Vai ficar dessa forma. Os acordes do refrão são os acordes do quadradinho de Lá maior. Lá maior, Faço estenido com sétima, Si menor e Mi com A sétima. Tanto faz você usar esse Lá maior aqui, ou esse. Pode fazer esse Mi com A sétima aqui também, fica legal, ou esse. Maravilha! Entrou cantando a estrofa, ele repete o quadradinho de Lá maior. Mi com A sétima e Lá. Depois faz Mi menor, Lá com A sétima, Ré maior. Segura no Ré maior e aí que vem o acorde que muita gente não faz, que é o Ré sustenido diminuto. Depois novamente o quadradinho. Lá maior, Faço estenido com sétima, Si menor e Mi com A sétima. Bem simples, né? A harmonia da música fica só nisso. O refrão é o quadradinho, a estrofa é o quadradinho, depois faz o famoso 2, 5, 1 para o Ré. Aí faz o Ré maior, Ré sustenido diminuto, repete o quadradinho de novo. Beleza? Vamos tocar para ver como fica na prática, meu velho. Ré maior, Faço estrofa, ele repete o quadradinho, depois faz o quadradinho, depois faz o quadradinho de novo. Ré maior, Faço estrofa, ele repete o quadradinho de novo. Ré maior, Faço estrofa, ele repete o quadradinho, depois faz o quadradinho de novo. Ré maior, Faço estrofa, ele repete o quadradinho, depois faz o quadradinho de novo. Ré maior, Faço estrofa, ele repete o quadradinho, depois faz o quadradinho de novo. Ré maior, Faço estrofa, ele repete o quadradinho, depois faz o quadradinho de novo. Fazer essa ideia aqui também? Dedo 1 na segunda casa da primeira corda, dedo 3 na quarta casa da segunda corda, fica bonito também. Ré maior, Faço estrofa, ele repete o quadradinho de novo. Valeu! Ré maior, Faço estrofa. Ré maior, Faço estrofa.